Lê um cocoróide da minha. Paquerando, era? Lê um cocoróidezinho. Olha agora, viu? Olha o tanto de gente esperando. E aí, colhendo as meninas. E aí, que vai que desce tudo. De uma vez, bate no outro. Tá vendo, ela não tá? Não, ela não desce, eu acho que eu lembro. Agora a Júlia é de ser. Onde é? É de laranja. Tá bom, não. Você não tem um bom não, desce. Não tem um bom. Não, não. Não, não. E a espera continua. Olha, o bicho tá se mexendo, não. Tá se mexendo, hein, Juninho. Vai, não? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Foi muito rápido. Lê um. Pode ir aí, hein. Foi muito rápido. Obrigado.